Olá, inscritos do canal, vamos para mais um vídeo sem enrolação? E hoje eu vou falar de 5 coisas que os homens esperam das mulheres. Então prepare-se porque tem muita coisa aqui nessas 5 coisas que você nem imagina que os homens esperam das mulheres. Então se você é mulher, esteja muito atenta a essas 5 dicas que você vai se surpreender. Em primeiro lugar, você precisa saber que existem dois tipos de homens no planeta Terra. Aqueles que nasceram e foram criados com as mães e aqueles que nasceram e foram criados sem as mães. E entre esses homens há muita diferença. Por quê? Aqueles que foram criados com as mães foram acostumados a mamãe fazer tudo por ele. Lavar a roupa, passar a roupa, fazer a comida, dar banho, levar para a escola, arrumar emprego para ele, pagar as contas, emprestar dinheiro para tomar cerveja, até limpar a bunda dele. A oposta que o cara que nasceu e foi criado sem as mães não tem essa cultura dentro dele. Então ele não precisa da mulher para absolutamente nada, nem até mesmo para gozar. É um negócio que parece complicado e é complicado e eu aposto que você não sabia disso. Mas vamos para as 5 dicas sem enrolação. Dica número 1. Independente do cara ter sido criado pela mãe ou não ter sido criado pela mãe, isso não importa. Faça tudo o que você puder pelo seu homem. Trate-o como se ele fosse um deus, um lorde, um príncipe, um rei, um imperador. E ele retribuirá para você do mesmo jeito. Mesmo se você pedir para ele tocar uma lâmpada, ele vai fazer. Mesmo que isso leve 6 meses, um ano, ele está sabendo que ele tem que trocar aquela lâmpada. E você não precisa ficar buzinando no ouvido dele. Apenas faça a sua parte que é tratá-lo como se ele fosse um ser deus. Ou até mesmo um deus. Tipo eu assim, saca? Aposta nessa dica que eu tenho certeza que ela vai dar certo. Dica número 2. Uma coisa que você tem que ter em mente é que o seu homem não é o seu pai. Ele não é um super-herói. Ele não é o Superman. Ele não é o Homem de Ferro. Ele não é o Thor. Você tem que lembrar que o seu homem é um simples ser humano. Um homem cheio de sonhos. Um homem cheio de defeitos. Um homem com algumas qualidades. Um homem com dores, um homem com alegrias, um homem com esperanças e um homem com frustrações. Então, pensando nisso, procure ter em sua cabecinha que pelo fato do seu homem não ser o seu pai, ele não tem que te proteger. Ele não tem que te dar aquela atenção paternal que você, mulher, em muitos casos, espera do seu homem. Ou esperar dele o que um super-herói faria com aquela donzela fragilizada no filme, naquele momento em que ela está para a carreira da ponte e ele vem, ah, resgata, aquela donzela. Oh, meu Deus, você me soltou o meu herói, você me protegeu. Eu te amo e iremos felizes para sempre. Não. Resumindo. Não espere milagres do seu homem. Saiba apenas que ele está lá, presente. E irá protegê-la do jeito dele. Do jeito humano. Ele vai te amar do jeito dele, do jeito que ele sabe, do jeito que ele aprendeu. Ele vai fazer as coisas para você, mas também do jeito dele. E não necessariamente do jeito que você quer, do jeito que você espera, do jeito que você idealizou, do jeito que você sonhou. Por quê? Se as coisas forem para ser feitas do jeito que você espera que o seu homem faça, Então a minha sugestão é, crie um clone masculino teu e pronto, os seus problemas acabaram. Porque você terá uma cópia sua na versão masculina. Você tem que entender que cada um é cada um. Você é mulher, ele é homem. Você é de uma família, ele é de outra família. Você teve uma cultura, ele teve outra cultura. Você teve um aprendizado, ele teve outro aprendizado. Você tem uns tipos de hormônios e ele tem outros tipos de hormônios. Você não tem barba e ele tem barba. Você não tem aquele negócio lá no meio das pernas e ele tem aquele negócio no meio das pernas. Você tem útero e ele não tem útero. Então veja quantas diferenças existem entre homens e mulheres. Então não espere do seu homem que ele seja o seu papai nem o seu super-herói. Aceite-o do jeito que ele é. É bem simples, minha querida. Dica número 3. Essa é uma dica muito importante. Se o seu homem bebe cerveja, lembre-se de manter um espaço na geladeira para a cerveja dele. Lembre-se de que ele existe, de que ele também tem vontades e de que ele também quer tomar a cervejinha gelada dele quando ele quiser. E um adendo a isso tudo, minha querida, seja muito legal com o seu homem. Quando você for ao mercado fazer compra, não se esqueça de comprar a cervejinha do seu homem. Mas assim, tipo, não chega só com uma caixinha, entendeu? Seja gentil, seja legal, seja caridosa. Compra logo umas 5 caixinhas para ele. Já reserva uma bem gelada lá na geladeira. E quando ele chegar abertinho de você, a primeira coisa que você lhe oferecer para ele antes do beijinho é a latinha de cerveja. Pode ter certeza que se você fizer isso, esse cara nunca vai largar de você. E quando for dia de jogo e ele estiver sentado na frente da televisão com os amigos dele, leve a cerveja para ele, para os amigos dele. Trate-o como um cara especial, um cara que você ama, um cara que você quer ver feliz. Pode ter certeza que ele vai considerar isso e você vai subir muito no ranking de pontuação dele. Para ele, depois dessas ações, você será a melhor mulher do mundo. Você pode estar gordinha, maguinha, com depressão, com os peitinhos caídos, sem bundinha, com barriguinha, celulite, quadril, cabelo olhoso. Tipo assim, você pode estar estragada, vamos dizer assim, entendeu? Mas com essas simplizações, fala aí que você será sempre uma verdadeira deusa. E eu acho que é isso que você quer, né? Dica número 4. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tente disputar autoridade e espaço com o seu homem. Por quê? Porque você tem que entender que é o cara, meu, ele é o cara, ele é o fodão, ele é o machão, ele é o rei do pedaço, ele é o bambambã, ele é o cara que quem chegar ele vai quebrar a cara, ele manda em tudo ali no bairro inteiro e tal, você entendeu? E aí, na cabeça dele, né, meu, pô, de repente chega uma mulher querendo disputar espaço e respeito com ele, cara. Pô, o que que é isso, meu? Então não faça isso se você não quiser perdê-lo. O que que eu quero dizer com a autoridade e respeito? É bem simples essa situação. Faz assim, ó, se você quiser que ele faça alguma coisa, não chega pra ele e tenta enfiar a goela abaixo aquilo que você quer que ele faça. É muito fácil manipular o homem. Então, você chega pra ele com um argumento explicativo. Explique pra ele, por A mais B, por que que a coisa que você está sugerindo e não mandando deve ser feita. Use argumentos objetivos e diretos. Mostre os pontos positivos e negativos. Mostre a ele o caminho por onde ele deve seguir. Que, na verdade, é o caminho que você está mandando ele seguir, entendeu? Ou seja, você está usando de um artifício que é o convencimento. Não é o debate, não é uma disputa. Vocês não estão numa guerra, entendeu? Tipo assim, você quer que ele faça alguma coisa, certo? Mas aí ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque você está mandando ele fazer. E mesmo ele não vai fazer se você pedir pra ele fazer. Você tem que convencê-lo a fazer. Cara, isso daí funciona. E você pode ter certeza que se você fizer isso do jeito que eu estou falando, ele vai fazer as coisas que você quer. E ainda vai falar que você é uma mulher incrível. Que você teve uma ideia brilhante. Que ele não tinha pensado naquilo. E que é por isso que ele te ama tanto assim. Porque você consegue mostrar as coisas pra ele de um jeito que ele jamais pensou que poderia ser visto. E assim você conduz a relação numa boa, do jeito que você quer. E todos serão felizes para sempre no final. Porque o homem feliz é sempre um ótimo companheiro, minha querida. E agora a dica número 5. Uma dica muito importante. E você tem que prestar muita atenção no que eu vou te falar agora. Esvazie a caixa d'água. Todos os dias que você puder, ou pelo menos tente fazer isso todos os dias. O que significa esvaziar a caixa d'água? Significa transar com ele o máximo de vezes que você puder fazer isso. Soca uma bronha pra ele. Escova os dentes, se é que você não entendeu. Mas mantenha sempre a caixa d'água dele vazia. Ou seja, mantenha ele sempre gozando o máximo de vezes que for possível isso acontecer. Por quê? Porque assim ele estará sempre cansado. E ele vai estar sempre pensando na última que vocês deram. E ele não terá cabeça para pensar em outras mulheres. Porque ele vai estar tão exausto. Que ele só vai estar pensando. Putz, eu vou chegar em casa e minha mulher vai querer fazer uma comigo e tal. E aí, bom, tem que estar, né? Senão ela vai achar que eu dei uma por fora. E aí, como é que eu vou fazer? Então, manter o controle do volume do líquido seminal do cara é, assim, uma forma de você, sabe, fazer ele dormir nos seus peitos, literalmente. Sempre cansado e disposto a atender as suas vontades e necessidades. Preste atenção no que eu vou te falar. Porque é muito importante essa dica aqui dentro da dica número 5. Tem dias que você vai chegar para ele e vai falar. Ai, meu amor, toma uma cebejinha aqui. Vem fazer um love. E ele vai falar. Não, hoje eu não quero porque eu estou com medo cansado. Ou estou com dor. Ou, tipo, eu briguei com meu patrão. E realmente é verdade. Não é porque naquele dia ele não quer que ele está te rejeitando, que ele não te ama, ou que ele deu uma por fora e que tal. Não, é porque ele é um ser humano. Você tem que se lembrar da dica número 2. O seu homem é um ser humano. E às vezes ele pode realmente estar exausto. Pode realmente estar com algum tipo de problema. O time dele perdeu. É um motivo muito considerável isso daí. Então, você não se sinta rejeitada, nem desprezada, nem nada. Apenas tente entender que o cara não quer. Porque ele não é um robô. Ele é um ser humano. Aí o que você faz? Você vai lá, faz uma argentinha para ele. Dá uma cervejinha para ele. E coloca a música que ele mais gosta de ouvir. E deixa ele dormir a tarde toda ou a noite inteira, sabe? Porque muitas vezes o homem funciona tipo um gato. Sabe quando o gato começa a tomar banho? Ele começa a romper o próprio corpo por duas horas seguidas. E depois que ele faz isso, ele dorme a tarde toda. E aí quando ele acorda, ele é um outro gato. É mais ou menos isso em algumas situações que o homem funciona. Tem vezes que ele precisa de um tempo só para ele. Tem vezes que ele precisa de um silêncio só para ele. Tem vezes que ele não quer ouvir a tua voz. Tem vezes que ele não quer ver a tua cara. Então quando ele se retirar, deixa ele lá. Só pergunta. Meu amor, você quer tomar uma cervejinha? Não, não estou afim agora. Obrigado. Você quer que eu faça uma escovada de dentes aí com você? Não, também não. Estou de boa. Beleza. Então tudo bem. Qualquer coisa me chama. Aí ele vai falar. Não, beleza. Obrigado, meu amor. Te amo. Até daqui a pouco. Me deixa ele sozinho. Me deixa ele sozinho. Vai fazer uma outra coisa, cuidar da sua vida também? Vai reservar um tempinho para você se olhar no espelho, tirar a sobrancelha, arrumar recalcílio, sei lá. Vai fazer alguma coisa que também vai deixar você um pouco mais assim, perfumada para ele, se é que você me entende. Bom, infelizmente as dicas acabaram, mas eu vou te falar uma outra coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte. Não crie conflitos com o seu homem. Deixa o cara, tipo assim, vai, vamos supor, mesmo que você saiba mais do que ele, deixa ele falar. Ele quer se mostrar para você, entendeu? Ele quer mostrar que ele é o cara, que ele também entende do assunto que você tanto entende, que ele já ouviu falar tal coisa em tal lugar, tal. Deixa ele se sentir alguém, entende? Porque é importante para o homem ele se sentir alguém perto da mulher. Porque existe uma opressão em cima da mente dos homens, na cabeça dos homens, de que ele tem que ser tipo o homem de pedra do quarteto fantástico. O cara é indestrutível. Mas não, nós somos seres humanos. E do mesmo jeito que vocês, mulheres, têm o direito de respirar, nós também temos. Vocês têm o direito de comer, nós também temos. Vocês têm o direito de beber e dirigir e fumar e fazer o que vocês quiserem, nós também temos. Então, vamos nós respeitar uns os espaços dos outros, viver em harmonia, em paz, amor e deixar a guerra para os idiotas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou dessas cinco dicas, o que os homens esperam das mulheres, deixa aí nos comentários. Se você quiser mais dicas, eu posso fazer mais vídeos a respeito disso, porque eu entendo muito bem o que os homens esperam das mulheres, porque eu sou homem. Então, eu sei muito bem o que eu espero de uma mulher. Eu espero que isso tenha sido útil, que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aí. E se você também acha que esse vídeo pode ser útil para uma outra mulher ou para outro cara, compartilhe o vídeo, por favor. Inscreva-se no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo.